Bom dia amigos e amigas, senhores e senhoras, eu sou Daniel Nonato, obrigado a vocês por ter a presença em nossa live Mato China, vamos juntos, hoje segunda-feira 13 de agosto de 2020, eu quero mandar meus parabéns para os amigos que aniversariam em agosto, tem vários amigos aí no Facebook, mas eu quero destacar o padre Adailto, que fez aniversário ontem, também ontem celebrou-se o domingo do padre, nós celebramos aí, também eu quero nessa data de hoje, louvar a Deus pela graça do dia de hoje, dia de sol, também eu quero mandar parabéns para minha irmã que faz aniversário nesse mês, minha amiga Jolie, ou Josefa, não é isso? A Jô, lá da Unisuan, fazendo agora pedagogia, lá de Jeropedreira, tem aí a Mônica, Mônica nutricionista, faz aniversário hoje, é isso aí, também o Anny faz aniversário, é muita gente boa, bonita, inteligente, com algumas exceções, fazendo aniversário em agosto, eu hoje não vou ficar no campo da política, porque o pessoal está reclamando muito comigo, já me chamaram a atenção mil vezes, né? Eu sempre faço nossa live aqui, interessante, eu faço minhas lives há seis anos, e na minha live matutina, e aí eu falo para vocês com muito carinho, eu sempre estou falando da realidade do mundo, quem sou eu para julgar, mas não dá para também ficar omisso diante de algumas situações, e aí eu falo assim com muita certeza que a gente sofre as consequências das escolhas, e aí eu lembro aqui um dos artigos publicados há muito tempo atrás, na minha timeline do Facebook, dizia que o povo é um povo sem memória, no Brasil é um povo sem memória, e os políticos sem vergonha. Essa é uma situação que é difícil e é duro reconhecer, mas é verdade, infelizmente somos um povo sem memória, com políticos sem vergonha no poder. Alguém fala que não gosta que fale de política, porque política e religião não se combina, contudo, na minha análise pessoal e particular e social, sempre é um casamento que acontece aonde alguns se beneficiam. Então, ano de eleição, tem muito vereador, candidato a vereador, muito candidato a prefeito indo à missa, indo ao culto e até no terreiro bater cabeça, tudo para poder ficar bem, para fechar bem a sua situação no campo da política. Essa é uma realidade que muitos não querem reconhecer, que muitos não precisam reconhecer, porque a religião que eles usam para entorpecer, pregam um Deus, um Deus mágico, um Deus que lhe dá tudo de acordo com a sua bondade, com a frase coincidíssima, buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais será acrescentado, dando a entender que a busca pela uma espiritualidade, a um campo espiritualidade é mais importante do que o combate, a rebeldia, o ativismo, o uso de uma espiritualidade bem ampla, no sentido de um evangelho onde a boa nova do reino é vivida e levada nesse sentido pleno de boa nova do reino, também nós olhamos ainda no campo da análise sociopolítica, onde se fala da realidade, as pessoas querem uma religião utópica. E aí o amigo padre Adaiuto falando sobre teologia de diversão e utopia, não queremos mais utopias, alguém já disse já por aí. Não, não queremos sim, nós precisamos. Aí Frei Beto está sabiamente falando que o ser humano é um ser utópico, um ser que busca utopias e nós devemos gostar da utopia, pois a utopia nos constrói, a utopia nos leva, nos levanta, nos leva para cima, nos conduz e nos faz buscar o melhor e ser melhor. E a gente vive nessa dinâmica do dia de hoje, nesse dia bonito de sol. O evangelho de hoje, o evangelho de Mateus, capítulos, capítulos é máximo, né? Capítulo 22, versículo, capítulo 22, capítulo 14, eita ferro, capítulo 14, versículos 22 22 ao 36. Então vamos nós de novo, repetindo com calma, você que está em casa aí, você que está nos ouvindo na sua carona bonita, gostosa aí no seu carro, ou mesmo na sua timeline aí no Facebook, também compartilha esse vídeo, compartilha esse áudio, né? Compartilha com seus amigos, compartilha com aqueles que você ama. E vamos nós lembrando aos senhores e senhoras do evangelho de hoje, Mateus, capítulo 14, versículos 22 ao 36. Lembrando a todos que a gente, estamos lendo o capítulo 14 de Mateus, inclusive ontem, nós lemos o evangelho de Mateus, quando Jesus multiplica os pães. E hoje é a continuação, né? Jesus multiplicou os pães, o povo comeu, se fartou, e agora o povo quer mais, é isso, o povo vai atrás. E o interessante é que os apóstolos de Jesus, vendo que Jesus novamente, Jesus se retira para rezar, Jesus se retira para contemplar, para se encontrar com Deus e na intimidade trocar uma ideia maneira, como diz o jovem, né? E aí, Jesus, ele vai de encontro à barca, à igreja, à comunidade. E às vezes, a ação de Deus, nós costumamos ver, não como uma ação plena. Nós, às vezes, pedimos que Deus se revele. E quando Deus revela, a gente fica com medo. A gente está com medo. A gente fica com muito medo. O evangelho de hoje, o evangelho de hoje, é o evangelho onde a gente tem que olhar para o sentido mais amplo da vida. Pedro vendo Jesus, primeiro acharam que era um fantasma, primeiro se assustaram, e vendo que era o mestre, Jesus fala, não tem, mas... Pedro fala assim, você é tu mesmo, manda aí contigo. Às vezes, nós queremos que Deus traga para nós uma posição, ou que Deus traga para nós uma solução para os problemas mais complicados e mais simples da vida. Quando o evangelho que nós devemos seguir, é o evangelho que envolve o respeito à vida, o respeito ao próximo, o carinho para com o amigo, o carinho para com o outro. E aí, Jesus fala, só a Pedro, você também pode vir. E o Pedro vai, e às vezes nós estamos vivendo um mês vocacional, estamos aí vivendo a semana com os ministros ordenados. A gente, às vezes, quando olhamos para a vocação, e Deus nos chama, vem me ter comigo. A gente quer ter uma espiritualidade. Jesus quer ter uma espiritualidade. Jesus precisa de uma espiritualidade aonde você saiba que o vento da vida vai passar. Vai estar na tua vida. Jesus chama, venha ter comigo. Venha, venha. A gente só quer uma espiritualidade aonde possamos viver no conforto. A gente quer uma espiritualidade de um Deus que cuida da gente como se cuidasse de um bebê. Quando Deus quer que nós tenhamos posições de pessoas maduras, conscientes. O evangelho de hoje, quando Pedro vai até Jesus, e Pedro vai de forma-se muito firme, né? Não, se és o mestre, manda-se que eu vá junto, ter contigo. E aí, Pedro vai. Chega na hora, quando o vento vem, a coisa acontece. É mais ou menos assim. A gente quando experimenta o evangelho, o evangelho, a gente experimenta a vida plena proposta pelo Cristo Senhor, da história. A gente quer uma espiritualidade aonde a boa nova seja não só uma experiência, mas uma vivência plena. Aonde o evangelho não seja apenas um símbolo, mas uma verdade plena, vivida por nós mesmos. Bom, fiquemos com Deus. O Senhor nos abençoe e nos ajude. São exatamente 8 horas e 35 minutos em nosso relógio. Obrigado a vocês pela sua presença fraterna e amiga em nossa timeline. Compartilha esse áudio, esse vídeo. Vamos nós aí com o pessoal do WhatsApp. Parabéns, obrigado por nos ouvir. Também o povo lá do youtuber, meus amigos do youtuber, que bom que você está conosco. Os amigos que estão conosco todos os dias pela manhã. Lembrando para rezar pelas vocações. Essa semana, ter a vocação dos ministros ordenados. Notícia do Diácono José Geraldo. Diácono José Geraldo Bregunço fez a segurança e está recuperando-se bem. Ainda precisa de nossas orações e todo o apoio e carinho. Bom dia. Eu sou Daniel Nonato.